E aí pessoal, aqui é a Paloma e estou jogando as ranqueadas, estou enfrentando o Ryu, o rival! Toma aqui ó, minha porradona! Ah, Ryu, vai ficar dando Shoryuk? O seu tá aqui, gorda! Fazendo um treino especial aqui para o Ryu. Toma aqui, meu vestigio! Receitinho da vovó! Uh, me pilau! Olha, ainda errei! Eu ia dar o pilau ali, eu ficava errando. Ele vai ficar com esse Hadouk? Toma, mais outro pilau! Paropa, não! Esse Hadouk dele fica até a alma, o bichinho fica até o esqueleto. Ah, se eu te pego! Não é para você me pegar não! Vai, vai lá! E todas as tentativas não deram em nada! Calma que ainda não está perdido. Tem que ir, deixa eu te ajeitar direito nesse pilau! Eita! Tá! Subindo e dando Shoryuk também não, né? Ai! Ele foi muito rápido! Tô esperando! Aham! Seu esperto! Pilau! Agora eu tenho que dar tudo de mim! Tem que tomar outro pilau! Eu não desisti! Vai! Solta o seu Hadouk aí! Uh! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Subir de liga! É! Agradeço a todos por ter torcido até aqui! A família, o cachorro, todo mundo! Obrigada, amigo! Você também merece! Por vocês! Chega o canal pra todo mundo! Obrigada! Obrigada! Ouça um pouco até aqui! Que continue! Uhul! Uhul! Agora vamos ver! Vai, amigo! Vamos continuar aí a partida! Com fé! Com coração alegre! Vamos! Gente! Cadê o Ryu? Pra onde que ele foi? O que que ele foi fazer? E aí, pessoal! Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de se inscrever no canal! Deixar seu like! Compartilhar com os amigos! E é isso aí! Tchau! Tchau!